Fala seus trenzinhos, cês tão bom? Tá começando o podcast com o sotaque mais bonito do Brasil. Podcast realizado pela Bendizê. Marca aqui, eu e o Leonardo somos sócios e temos muito orgulho de ser sócio. Boa, tem cupom aí pra galera? Cupom Gerais Podcast, dá 15% de desconto no nosso site. Site www.bendizê.com.br Tá cheio de trem bonito lá que eu tenho certeza que cês vão gostar muito. Boa. O papo hoje com o Leônidas Oliveira, ele que é mineiro de São Gotardo. Arquiteto urbanista, vasta atuação em órgãos de cultura e turismo, né? Melo Tour, Funarte, entre outros e atualmente secretário de cultura. Eu sempre erro esse termo, cara. Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Pô, falou bem, ó. Aí, ó. Tudo a ver com a Bendizê? Nú. Já vou começar com uma pergunta pro Leônidas, que é um cara muito querido. Já estamos aqui rindo dele há um tempo. Leônidas, assim, eu falo isso até com bastante orgulho. Minas, finalmente tá na moda? Finalmente. Finalmente. Eu acho que ela sempre esteve na moda, mas eu acho que agora nós assumimos que ela está na moda. Boa. Assumimos. É, porque sempre fomos diferentes. Se a gente imaginar que no século XVIII nós fomos o estado onde a vanguarda esteve presente, por exemplo. Estar na moda eu acho que significa muito estar como vocês aqui. Como nós, como a Bendizê, na vanguarda, ou seja, originalmente na vanguarda. Porque a vanguarda não significa você fazer coisas diferentes. Gaudí, o catalão, o arquiteto, ele falava que pra ser original é voltar às origens. E mais na moda do que ele esteve e ainda está. E os grandes contemporâneos do seu momento, que é a vanguarda, como Van Gogh, como tantos outros, é estar na moda. Ou seja, fazer aquilo que é original e vocês o fazem com muita categoria, com muita expressividade dentro do que nos cabe, que é a mineridade. Então, estar na moda significa, ou assumir a moda significa que, voltando ao século XVIII, nós fomos o estado onde o iluminismo, então, europeu, que trouxe novamente as luzes após esse período da contra-reforma barroca ou mais obscuro, o iluminismo acontece aqui. E tanto que o iluminismo que traz as luzes, que traz a razão, que traz a liberdade, está no poema de Virgílio, Libertas, que é será também, do nosso bandeira. Então, esse ideal de liberdade da inconfidência mineira, ele se expande, por exemplo, de sabermos que Tiradentes é o único civil que tem um feriado nacional. é o único civil que fundou a primeira polícia militar do Brasil. Então, Minas, o barroco, nós fomos o primeiro patrimônio do mundo em terras brasileiras. Então, Minas está na moda, sempre esteve, mas agora, graças a Deus, como gente igual nós, assumimos que somos especiais. Pô, que legal de ouvir isso. E, realmente, a gente, né, sempre que a gente começou e sempre quis, a nossa razão de existência é fazer a minoridade vender melhor, né? E eu acho que isso realmente está sendo cada vez mais gradativo, né? Está dando para perceber isso mesmo. Acho que muito por mérito de atuações de pessoas como você, né? De cargos como você. Marcelo, é diferente. Eu acho que o servidor público, ele observa o que está acontecendo. E dá, e pode, com o cargo que lhe compete, oferecer condições para aquilo que está acontecendo possa acontecer de uma forma melhor, sobretudo, os movimentos de vanguarda, os movimentos mais expressivos. Então, quem cria os movimentos são vocês. A mineridade, por exemplo, quando eu vi a Bendizê, que eu estava morando fora, e quando eu vi o Iso, quando eu vi outras, ou quando eu vi o Mercado Novo, que a gente falava agora, nessa beleza de cozinha mineira contemporânea, de todas as vertentes, da moda, da arte, nós ficamos pé na mineridade. Então, eu acho que é um hermanamento. Então, estar na moda significa também que todos nós assumimos, né? Voltando aí na moda. E a mineridade é um elemento que é difícil de explicar. Não sei se vocês já viram aquele texto do Guimarães Rosa. A Istaminas, a mineridade, ele acha um PDF de quatro páginas, escrito em 1957, na revista Cruzeiro. Ele usa mais ou menos uns 50 adjetivos para falar sobre o que é a mineridade ou o que é ser mineiro. O texto chama A Istaminas, a mineridade. Gente, se você for ler todos os adjetivos, todos eles remetem uma coisa que você não sabe o que é, mas que você sente e sabe no seu coração, na sua alma, que é, que é estar nessa terra e ser o que nós somos. E esse texto é belíssimo. Legal. Eu convido a todo mundo a ler. Boa. Eu, com certeza, já passei por ele, mas acho que a imersão toda aqui me fez não lembrar. Mas, talvez, tenha a ver com o que a gente fala muito, que Minas não é um estado, é um estado de espírito. É ele que fala, nesse texto. Ah, então, esse Minas... Minas é um estado de espírito. Ele fala aí também. Nesse texto ele fala, dentre outras coisas, ele fala, mineiro é também, porque o Drummond faz uma contraposição ao Drummond. Drummond fala que Minas, a palavra é uma palavra abissal. Certo. Que nós somos também abismo, porque nós nascemos da mineração e das minas, mas nós somos também o grande sertão veredas. Nós somos abertos ao mundo. Então, esse caráter, que eu gosto muito de contrabalançar ou analisar o Drummond e o Guimarães, que são os grandes aí da literatura e da poesia mineira, porque um é das minas, é dessa região central, o outro é mais periférico, que é do sertão. Mas gerais, né? Eu sou periférico, eu sou geraizeiro. Eu sou o primeiro secretário de cultura de Minas Gerais que não sou do centro, não sou barroco, vamos dizer assim. E nós temos duelo cotidianamente com a minha equipe entre o ser barroco e o ser sertanejo. Cotidianamente. A visão de mundo completamente diferente. O nosso sotaque é diferente e a modo que a gente vê o mundo é diferente. E quem sintetiza isso na literatura, que é das artes talvez a que eu mais tenha afinidade, é Drummond e Guimarães Rocha. Um mais erudito, o outro mais cerrado, né? O outro mais cerrado, ah, mas aí você tocou num assunto interessante. A erudição. O que é a erudição? Certo. Porque, por exemplo, uma das mazelas, e vamos falar das mazelas da mineridade, que não é só um mar de rosas, uma das nossas mazelas é o erudito achar que o popular não tem valor. E entra muito no sotaque. Eu agora falava com a gente que aquela minha terra, o Triângulo Mineiro, parece o Texas. E eles vão gostar de saber que se parecem o Texas, porque tem essa identificação mais aberta e mais internacional no sentido texano de ser, nesse sentido. Mas a erudição, ou seja, o que aconteceu no século XVIII da nossa potência artística nas mãos de Aleijadinho, de um barroco europeu transplantado da metrópole para cá, as expressões artísticas oriundas da música, da literatura, das artes plásticas, do próprio iluminismo, é a erudição mineira e brasileira. Vamos lembrar que os modernistas, em 1922, depois, agora, ano que vem, 1924, eles bebem da fonte mineira para fazer to peer or not to peer, ou seja, é aqui que eles entendem uma arte originalmente brasileira. Por isso que depois, Niamay, Burle Marx e todos os modernistas buscam beber nessa fonte do século XVIII. No entanto, o sertão, existe uma sabedoria popular no Jequitinhonha, no norte, nos vales, no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, periférico, que não se parece em nada com esse centro mineiro, mas se parece com um lugar mais amplo e com uma relação de uma cozinha ligada ao seu bioma, o bioma do Cerrado, o bioma da Mata Atlântica, o bioma do sertão, diferentemente do centro, e que não possui a religiosidade eivada dessas condições do século XVIII, que tem particularidades que eu poderia ficar horas descrevendo aqui, mas não é o caso, mas que possui condições do que a gente chama de, talvez, um colonial estradeiro, de gente que teve, na lida do gado e na lida diária da plantação e do sustento, inclusive para as minas e para o Brasil, uma forma de vida totalmente diferente e muito peculiar. Meu pai ainda fala em tonses. Em tonses, claro. E eu, por muito tempo, por ignorância minha, eu falava com ele, pai, não é em tonses não, pai, não fala perguntar não, pai, é perguntar, não é em tonses, pai, é em tão. Depois, quando eu fui analisar profundamente, eu fui compreender a união ibérica de Felipe II e a união dos idiomas do século XVII para o XVIII, e ainda existe no nosso dicionário perguntar, e em tonses, porque em espanhol se fala em tonses, em tonses, e pergunta, lhe pergunto algo. Caramba, cara, eu não imaginava isso. É. Sim, e realmente, no espanhol é assim, então tem a origem lá da colônia, enfim, né? Da união ibérica. Então, essa união ibérica, e se você olhar no dicionário Aurélio, eu já procurei todas as nossas perguntas, os nossos mineires originários, ou eles estão no idioma espanhol, ou eles estão no idioma português, propriamente dito, que tem a mesma raiz latina. E, inclusive, depois você consegue adicionar, né? Assim, eu vou estar falando uma coisa muito geral, assim, adicionar também coisões africanas que vieram, né? Você pensa quais países que vieram mais para cá influenciaram também. Não, aí você entrou numa questão que realmente é o grande centro da nossa cultura. A africanidade, que, inclusive, nós temos um projeto, a afromineiridade, que foi o primeiro projeto que eu lancei. Esse mês de fevereiro, agora, teve até um... Teve um encontro. Sim, sim. Um encontro, trazer o Congado, os terreiros, todas as manifestações da cultura negra, né? E, vou te dizer, a gente estava falando do barroco. Alguém já parou para pensar? Eu queria muito que, por exemplo, Obama, ou alguém famoso, negro, famoso mundial, fizesse um Twitter para dizer assim, o único negro a criar uma escola europeia e das Américas é o negro Aleijadinho. A gente nem lembra ou não costuma compreender que o Aleijadinho era um negro e próprio mesmo até parece a ópera do Guarani, né? Ou seja, ele é a própria expressão do hibridismo que cria a nossa cultura, filho de um branco português e de uma negra. E sai um mulato. Ou seja, um negro misto da mistura que é a própria população brasileira e todos nós que assim somos. E ele, um negro, a partir da sua raiz portuguesa, mas da sua raiz sobretudo africana, criou uma arte originalmente nossa, primeiro monumento nacional, primeiro patrimônio da humanidade, que é a cidade de Ouro Preto, Congonhas e todo esse entorno barroco negro. Não podemos fugir disso, negro. E quando nós temos aquele livro, a Angu Couve, que é fundante na cozinha mineira, a nossa cozinha só tem as características da beleza que ela tem porque ela herdou do negro a sua grande fonte e dos indígenas. Dos indígenas em terra mineira mais menor, porque os indígenas fugiram muito nesse início, né? E graças a Deus não foram escravizados. Mas os negros estiveram profundamente ligados na cultura cotidiana e forjando a nossa forma de ser, de comer. E uma coisa que eles nos deram maravilhosamente, que nos difere do mundo inteiro, dentro dessa mescla, que eu poderia, na arte, expressar ou lembrar aqui com vocês o teto de São Francisco de Assis de Ouro Preto, das Irlandas e todas aquelas formas, e a Nossa Senhora barroca, negra, uma mulata, mas a expressão belíssima das nossas festas populares todas, da qual o carnaval é o legítimo fíndio. Sim, demais. E a gente passa até pelo Ponte de Queijo também aí, né? Inclusive a gente fez um episódio com a menina da Nu, né? No Ponte de Queijo. Rafa. Rafa. Rafa com o tijo. Então, você acha, assim, eu acho, na minha opinião, sim. Então, essa pluralidade, então, é que é justamente essas gerais todas e que faz a riqueza, começa ali a riqueza todo do nosso estado, porque Minas é justamente isso, a cada cantinho que você vai, o negócio muda de uma forma, né? E você, como a gente falou, cada lugar que você vai, você toma um café diferente, uma cachaça nova, porque realmente tem toda uma diferença. Todo café, toda cidade, é impressionante como toda cidade tem um biscoito próprio. É, e é o melhor do mundo. É o melhor do mundo. É o biscoito, ou a cachaça, ou o café, mas o queijo é nacional. Todo queijo, toda cidade tem um orgulho do queijo. E toda cidade tem uma festa peculiar, que só tem ali naquele lugar, nos 853 municípios. Se você colocar para mais de 5 mil distritos, esse universo vira de uma diversidade que é um verdadeiro país, riquíssimo, e que a distância da colônia, é muito importante nós não termos ligação com o mar. Hoje eu vejo isso, porque até as notícias chegarem aqui, ela passou por uma transmutação no caminho para que o povo daqui pudesse influir com a expressão que lhe é capaz. Aí a gente volta na moda, aí a gente volta na originalidade. Nós nos inspiramos em outras culturas, todo mundo se inspira em outras culturas, mas nós tivemos tempo de colocar uma expressão e uma feição muito particular e muito própria. Daqui de Minas, nasceu Brasília depois, com todo respeito aos nossos irmãos Goiás. Mas a picada de Goiás, que historicamente a gente chama, aqui era a estrada para ir para Goiás e Goiás tem semelhanças muito grandes conosco. Picada no caso é o caminho para Goiás? É, picada. Porque a estrada real, a estrada real não existiu, eram picadas, ou seja, aberta com facão. Então, por isso que ela acabou. Então, assim, e hoje tem a picada de Goiás, que eram as terras desse caminho que ganhava o centro do Brasil. A primeira grande ocupação do Brasil, e é por isso que aqui nascem também os ideais de liberdade, de nação, porque também tinha dinheiro, não vamos esquecer disso, é Minas Gerais. Por isso que a Fernanda Montenegro fala uma frase que Minas é o síntese do Brasil, o próprio Chico Buarque também fala, Minas é síntese do Brasil, por essas razões todas. Até a modernidade, ela foi pensada em São Paulo, mas ela se desenvolveu na prática em Minas Gerais. Onde que Niamaya fez as suas grandes obras? Cataguases e Minas Gerais. Nesse caminho... BH, né? É. Sim. Brasília, lá na Casa do Baile, ele escreve, ó, em BH. Brasília nasceu aqui. Aqui foi onde tudo começou. Palavras de Oscar Niamaya. Sim. A gente pegando isso tudo, né, de cultura, misturado com o povo mineiro, que é um povo super carismático, muito pela cultura também que a gente tem aqui. E até coisas que a gente tava conversando antes aqui do papo. O tanto que a gente tem de oportunidade... Minas já tá bombando, né? Minas tá na moda. Pessoas de fora... Minas tá na moda, eu adorei ser resgatadas. Minas tá na moda. E, assim, tem muito potencial ainda pra extrapolar, sei lá, internacional, trazer mais gente que já tá vindo aqui, né? E a gente... E exportar mais também. Eu exportar mais. Dá um orgulho gigante falar isso, saber disso, cara. Ai, você falou em orgulho. Deixa eu contar, assim, eu, quando eu tinha... Quando a gente é jovem, novo, né, a gente tem uma idade jovem, hoje eu tenho 50, a não sei se aconteceu com vocês ou quem tá nos ouvindo, mas a gente quer sair e ganhar o mundo, a gente quer morar fora do mundo, assim, eu quero... Ah, eu vou morar na Europa, eu vou estudar, eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou pra qualquer lugar. Porque você tem aquela afã. Eu tive esse afã e vivi isso, muito claramente. Eu fui muito jovem pra Europa estudar, morei cinco anos fora do Brasil e me casei fora do Brasil e fiquei dividido durante anos. Anos eu fiquei dividido. Sabe aquele imigrante que sai e fica... Eu fui um desses imigrantes, hein, que falei mal da minha terra. Falei assim, ai, gente, Brasil é... Ai, cansei, que sujeira. Sabe essa coisa, assim, medíocre? Sei. Ai, nossa, assim, primeiro mundo, essa coisa. Tipo, jovem, meio rebelde. Rebelde. Se achando classe média podre. Né, assim, essa coisa patética. Eu fiquei muito tempo assim. Mas eu vou contar pra vocês. Quando esse negócio de cargo de secretário de Estado de Minas Gerais caiu na minha mão, eu morava no Rio de Janeiro. E aí, o Rio de Janeiro eu acho que é a cidade mais cosmopolita do mundo. Eu acho que eu já morei em muitas cidades do mundo. Mas o Rio de Janeiro, pra mim, é a mais cosmopolita. Em nenhum lugar do mundo eu senti medo. Certo. De estar num lugar tão grande e tão diverso e tão forte e potente. Primeiro que o Rio de Janeiro... Já posso falar duas... Diz o Rio de Janeiro, assim, né? Mas primeiro que o Rio de Janeiro criou, no meu entendimento, as maiores potências da arte do século XX, mundiais. Criou a batida da bossa nova, criou o samba e outras tantas. O Rio de Janeiro é paradigmático pro mundo. O Rio de Janeiro, eu costumo dizer que o fenômeno de praia, o povo divide no turismo, sol e praia. Eu acho isso um erro, porque a praia do Rio de Janeiro, ela é uma praia cultural. Ela que criou a ideia de praia no mundo inteiro. O biquíni foi inventado lá, gente. Então, assim, vamos deixar o Rio de Janeiro pra lá. Vamos falar de mim. Quando eu subi pra Minas Gerais, eu fui subindo e... Eu, minha mãe, tinha falecido em 2016. Eu fui pra Brasília, depois fui pro Rio de Janeiro, pra Funarte. E fiquei morando no Rio de Janeiro. Subi chorando com um lamento, assim, com um lamento. Feliz por estar voltando pra minha terra, obviamente, mas com um lamento. Ô, gente. Nessa pandemia foi uma cura tão grande pra mim, porque... O que que eu fiz? Eu comecei a andar por Minas Gerais. Andava 10 mil quilômetros por mês de carro. Andando... E as estradas vazias. Eu chegaram nas prefeituras pequenininhas, com os prefeitos, assim. Começar a produzir e a entender e a conhecer e, sobretudo, ajudar, né? A auxiliar os prefeitos. O secretário de secretaria que eu nunca tinha visto um secretário na vida. Entendi. E aí, quando eu fui chegando e vendo o que eu fui vendo, a beleza humana das pessoas, dos lugares, da comida, eu fui tendo uma certeza que eu falo com muita paz dela. Eu quero morrer e ser enterrado, conjugado, as minhas cinzas, aqui em Minas Gerais. Eu não quero sair daqui. Eu tô numa situação tão profunda de amor a Minas Gerais, que esse ano agora a minha equipe tá indo pra... Hoje tá na Colômbia Internacional, depois vai pra Feira de Lisboa, que nós temos estande na Feira de Lisboa, depois pra Feira, nessa promoção internacional de Minas Gerais que nós estamos, da Alemanha. Eu vou dizer, eu não vou nem morto. Imagina se eu vou largar Minas Gerais, minha terra, pra ir pra esse trem. Deus que me livre, me larga. Eu quero ficar quietinho aqui. Me chama pra ir pra qualquer cidade do interior, qualquer povoado, que eu vou feliz. Mas eu não vou sair daqui. Eu fui agora em janeiro porque era obrigatório, mas fui arrastando. Adiei minha passagem pra voltar antes. Então, assim, eu tô realmente com um caso de paixão por Minas Gerais. Mas eu falo isso porque é o seguinte, não pelo cargo, mas porque isso me dá paz. Legal. Amar minha terra e encontrar com a minha terra foi encontrar comigo mesmo. Hoje eu entendo melhor o que significa o patrimônio histórico, ou a memória, ou pertencimento, depois que eu entendi a minha terra. E, gente, a ligação nossa com a nossa terra é muito importante. Se você não amar a sua terra, você não ama a si mesmo. E se você não amar a si mesmo, você não é ninguém. Sim. A gente fala muito que identidade é pertencimento, né? É. Acho que é aí que tem, talvez, a origem disso tudo, né? Essa identidade mineira, você saber que é onde você tem, onde pisar, né? E a comunidade em volta te sustenta, né? Acho que é bem por aí. Não, é por aí. Você já explicou tudo. E esse orgulho que a gente falou aqui agora é uma coisa que a gente vê muito, né? Nas nossas redes sociais, nas nossas lojas, quando a gente tá com cliente. A galera pega a camiseta e vê algumas estampas, cara, remete ao que a avó falava, ou o que ele escutava quando criança. E é um negócio que a galera conta história pra gente, né? É um negócio que é fora do comum mesmo. Acho que esse amor que o mineiro tem por Minas, né? E a gente, como bem dizer, você como secretário, saber mostrar isso, passar pra frente isso, né? Tentar, de alguma forma, expandir isso, cara, é uma motivação gigantesca que a gente tem, assim. E escutar e você falando, assim, com tanto orgulho, morou fora e voltou. E tem essa raiz aqui, cara, dá até uma energia triplicada, né? Não, energia triplicada dá a ver você, você, a bem dizer, vocês que brilhantemente tiveram a ideia de sintetizar a nossa cultura na moda. Na fala, no jeito de expressar e fazer disso o empreendedorismo criativo. Não tem jeito. Todo mundo que fez isso no mundo deu certo. O São Francisco, que eu morei em São Francisco também, o Vale do Silício, é outra pegada, mas é a mesma coisa, tá? É pegar o que tinha ali no lugar, a formação que teve e fazer isso de um ativo pra vender e pra ganhar dinheiro. Fazer disso o negócio. É muito importante. E quando eu vejo a cultura dando resultados práticos para além do que nós chamamos da lei de incentivo, que ela é importantíssima, a lei de incentivo, incentivar os artistas todos. Mas quando a gente vê a moda, por exemplo, que é uma das vertentes importantíssimas da cultura e da arte acontecendo e de forma original, isso é muito gratificante. E o meu papel é aprender disso e fazer com que isso reverbere em várias outras áreas. Por exemplo, a cozinha. Sim, muito, né? A cozinha. Eu tenho falado da cozinha mineira. Eu acho a cozinha mineira, e nós temos usado o termo a clássica e a contemporânea. O mercado novo tá fazendo muita contemporânea e o mercado... Isso é maravilhoso, gente. Eu vou contar uma história que nós estamos criando, por exemplo, lá na Canastra. Um porco custa 600 reais. Se eu fizer a charcutaria do porco, ele passa pra 6 mil. E aquele terroir, eu já comi um presunto de lá, um presunto... Eu não chamo de terroir, não. Eu chamo de terroir. Terroir. Nossa senhora! Até patenteou já? Terroir. Aí, o nosso terroir, ele criou a maior cozinha das Américas. Não é à toa que o nosso é o melhor queijo do mundo, e a gente tá candidato a Patrimônio Cultural da Humanidade, o quarto alimento do mundo, candidato, que será, se Deus quiser, Patrimônio da Humanidade, um produto do nosso terroir. É a nossa terra. Sim, sim. A gente, quando a gente fala de economia criativa, acho que claramente já tem ali uma... Isso que você tá falando, dessa promoção de cultura e turismo, né? Que boa parte de cultura e turismo é criatividade, né? Depois a gente vai expandindo para políticas públicas, que aí é o que você falou, né? Você aprende com a gente e dá um jeito disso aumentar, né? Acho que mais ou menos isso que você quer dizer. E como que se faz políticas públicas? Quais que são as possibilidades? Você já mencionou a própria lei de incentivo e tal, mas como, o que mais se faz? Quais são os projetos assim? Olha, vamos fazer o que a gente vai fazer agora. Por exemplo, nós conversamos aqui no início dessa nossa fala. Uma ideia que nós tivemos, estamos trabalhando, e eu vou falar em primeira mão aqui, e já convido todo mundo para participar. todo mundo, os empreendedores da criatividade, para participarem. A reflexão é a seguinte, o que é transformar os acontecimentos da vida cotidiana em política pública ou fazer política pública para atendimento das coisas do cotidiano? É porque é o seguinte, se você fizer uma política pública, eu posso criar uma política pública, por exemplo, de trazer artistas de fora para Minas Gerais. É bom? É, eu também. Mas eu preciso, e isso está lá tendo, valorizar os artistas locais. Então, eu prefiro primeiro valorizar os artistas locais para depois trazer de fora. Então, escutar e ver os movimentos é muito importante. No Aurélio, eu recorro muito ao Aurélio, minha equipe fica brava comigo às vezes, porque eu ando muito com o dicionário Aurélio nas mãos. É, eu ando muito. Eu falo assim, gente, vamos recorrer ao Aurélio. O que é ser contemporâneo? Adequar-se às circunstâncias. O que é adequar-se às circunstâncias? A leitura do lugar que está. Então, assim, o Aurélio é uma fonte nesgotável de filosofia, sinceramente. Ali, se você for para o Aurélio, você faz esse trabalho até melhor na sua vida. Aprende isso. Se tiver dúvida nos negócios, eu pego o Aurélio, que ele é assim, perfeito. E aí, o que é a proposta que eu tenho feito agora com a Fundação Clóvis Salgado, o SEBRAE e a CDL, e vou procurar outros parceiros também, já tinha uma reunião com a FEComércio, e eu vou lá na FEComércio falar disso, é que é o Circuito Cultural e Turístico Liberdade. Quando nós chegamos, nós ampliamos o circuito para além da Praça da Liberdade, abraçando a linha da Contorno, pensando que foi a cidade original e libertária naquele momento, eu tenho mil razões para te dizer porque eu fiz isso, a razões históricas, porque ela foi um planejamento, uma cidade que queria ser positivista, que tinha no ideal o inconfidente, e pegou-se a linha da Contorno e a cidade era aquilo ali, naquele momento. E aí, o Circuito Liberdade é o maior conjunto de equipamentos culturais do Brasil, integrados. temos potências e museus muito fortes, cujo centro ainda é o Palácio da Liberdade, que hoje está aberto ao público os jardins para as pessoas visitarem. Que é uma iniciativa super legal. Esse e o outro de cima, né? Uma gaveta. Isso é uma determinação do governador Romeu Zema, que falou assim, para quem que cuida de jardim? O Zema é muito engraçado. A gente cuida de jardim com dinheiro do povo, o povo não pode ir no jardim? É, pois é. Mas é de uma simplicidade lógica que você não tem nem como falar para ele. Falei assim, não, governador, porque ali é o Palácio. Se você falar isso aí, ele te xinga, né? Falei assim, ah, é? E Palácio agora é para quem? Para o povo que fez? Então, assim, outro dia, deixa eu te contar um negócio que aconteceu, antes de a gente voltar para cá, no Palácio da Liberdade. Estou eu lá no Palácio da Liberdade, a Luciana estava até comigo, minha assessora. Estou eu no Palácio da Liberdade e de repente tinha uma senhora de 90 anos que morava no entorno, a filha dela e a neta. Bisneta, aliás. Ela falou assim, secretário, eu moro aqui há 90, é 92 anos, e nunca, sempre vi o Palácio da Janela da minha casa, mas nunca entrei nos jardins do Palácio. Para mim é uma alegria, um privilégio tão grande estar passeando agora à tarde que eu vou vir passear todos os dias aqui à tarde. Aí eu falei assim, nossa, mas a senhora nos dá uma alegria muito grande, porque, e sabe o que eu gostei? É lindo, lindo. O orquidário, a fonte, o palácio, e a gente se sente bem, né, secretário? A gente, é bonito, né? Aí eu falei com ela, mas a senhora, a senhora, a senhora, eu fico muito feliz de ouvir isso. Aí eu estava indo, nós conversamos, ela falou assim, ela me chamou e falou assim, secretário, volte mais vezes. Quintal da casa dela. Quintal da casa dela. Aí eu ri e falei assim, falei assim, mas o que coisa mais linda? Falei assim, voltarei e espero encontrá-la outras vezes para caminharmos juntos da próxima vez. Eu daremos uma volta juntos de mãos dadas pelo palácio. Ela ficou todo feliz, secretário, eu vou cobrar. Aí, Ah, que legal isso. Foi gratificante realmente, né? Porque assim, o palácio de portões abertos para aquela alameda, ah, gente, as pessoas entrando, e eu vou contar para vocês, as pessoas entrando e não tem nenhum fio de palmeira fora do lugar. Entendi. Tudo bem cuidado, as pessoas sentam, as pessoas olham, as pessoas admiram, as pessoas têm o maior cuidado, o maior carinho. Os mineiros e as mineiras, nós somos muito educados e gente muito fina, muito polida na cultura. A gente tem que colocar isso na cabeça, gente. Nós somos o estado de turismo cultural maior desse país. E a gente cultua a cultura desde os tempos mais remotos. E aí, o Circuito Liberdade é a pergunta que eu fiz para vocês e vou fazer de novo. Bem dizer, é um produto da economia, da criatividade? Totalmente. É um produto cultural? Sim. E por que vocês não fazem parte do Circuito Liberdade oficialmente? Pois é. Temos que ir. Um café. Aham, muito. Não é cultura? Ainda mais se foi o café do... O Boteco! Totalmente de valorizante. Divinópolis, inclusive. Sim, acho que faz parte... Nós vamos fazer Divinópolis Divina Cozinha. Boa. Um projeto que a gente está pensando. Claro que rolou um jeito de lá, hein? Divina Cozinha. Legal, legal. Pois é, acho que é justamente isso, né? Você estava falando que a existência disso tudo é porque está todo mundo fazendo isso, cada um na sua pequenez... Não sei se é... Na sua pequenez, talvez assim, no seu raio. Isolado. É, isso. Então, assim, o mercado novo é cultura. Demais. E olha que engraçado, olha para você ver a seriedade dessa reflexão que nós estamos fazendo aqui. O mercado tradicional, o nosso mercado... Central. Central, ele já faz parte do Circuito de Liberdade. Mercado Novo, não. É. Olha só. Então, assim, nós temos uma mania, gente, de achar que o erudito é o mais... É o que importa. Eu costumo dizer, por exemplo, que a ópera, ela é muito importante. Mas vocês não acham que, por exemplo, um duelo de MCs não é uma ópera contemporânea? Com certeza. Sim. Eu tenho absoluta certeza. Uma violada. Uma violada. O congado. Sim. As congadas. As congadas que ligam o teatro, ligam todas as artes juntas e a música e o canto são óperas contemporâneas. Então, assim, tem que estar de pé de igualdade. Inclusive, é mais original, hein? É nosso. Nascido e criado nessa terra. Então, vamos lá. Cuidado. A gente tem que ter muito cuidado. Então, essa reflexão erudita é muito difícil. A gente tem que estar o tempo inteiro olhando para aquilo que não é o tradicional ou o acadêmico. Isso é uma velha batalha da humanidade. É. Esse acadêmico é interessante, né? Porque realmente, igual... Até vinculando com o empreendedorismo, a gente tem uma dificuldade de entender até que ponto os órgãos se relacionam com o privado, né? Até que ponto eu posso participar? Até que ponto faz sentido, né? Até que ponto eu não estou só pensando em mim, né? Uma coisa assim. É, não. Mas tem que participar. É público. Sim. E eu, como servidor público, tenho que servir. Olha o Aurélio. Pega o Aurélio para você ver o que é o público e o que é o servidor. Esses são os meus cargos. O servidor público e o cor. Então, a gente tem que ficar atento aos movimentos. Então, assim, eu vou ficar muito feliz quando a Fundação Clóvis Salgado, que hoje comanda o Circuito Liberdade juntamente com os equipamentos, que vocês comandem conjuntamente as iniciativas criativas. e o Estado, aí, ele tem um papel como política pública é de estruturar esse sistema já criado, organizar e dar condições para que ele se desenvolva. Dar condições para que ele se desenvolva é fomentar, promover. Fomento significa dar recurso mesmo, entendeu? Por que um café da Savas não pode fazer o seu festival Bar do Joaquim? Sim. Se ele é cultura, impede igualdade com o museu. Vocês estão me entendendo? Sim, sim. Gente, assim, é essa amplitude que tem que ter essa visão, porque ela é perfeitamente legal, ela é corretamente dentro do plano estadual de cultura e da frente da gastronomia mineira, de gastronomia tratando o café e a gente tem que abraçar. E eu vou ficar muito feliz. Você imagina agora, gente, mais de 100 equipamentos culturísticos. Vai ser uma maravilha, gente. E tudo, e fazer um mapeamento disso, fazer mapas, apps, rotas, e tudo quanto é trem, rota das lojas, rotas disso, rota do comércio. Não, gente, vamos fazer isso rapidamente. Conta com a gente, porque, assim, para vender é muito importante isso, porque, além de questão de business, de negócios também, mas é porque a gente quer que a minoridade venda melhor cada vez mais. Por isso nós estamos aqui, né? Todo mundo junto vende melhor. Pois é, justamente. O mercado aumenta. A gente tem que olhar e ter mais rápido, porque vocês pensem o que vai significar. Eu vou só citar o Mineirão, porque o Mineirão tem os dados mais precisos. 165 festivais nesse ano. Isso tudo? 165. Hoje a Simpla deu, há 15 dias atrás soltou uma nota que deu até no jornal Tempo. Minas vende quase o dobro de ingressos de entradas para shows e espetáculos do que São Paulo. Que São Paulo. Do que São Paulo. E vamos ter muitos turistas. Os finais de semana temos muitos turistas. Então, é preciso também que o Circuito Liberdade, então, compreenda que, sobretudo, esses ligados à cultura, que talvez juntar todo mundo em feiras, centrais, para levar os seus produtos nos finais de semana para atender o turista, e hoje eu coloco o Palácio da Liberdade ou os nossos equipamentos para fazer essas feiras, são importantíssimos para a gente treinar o turista para ter onde comprar. O que acontece com o turista aqui em Belo Horizonte? Ele não encontra o comércio no final de ano, esse comércio, esse comércio que é um comércio turístico, bem dizer, é um comércio turístico. Sim. E de turismo cultural. Então, ele não encontra no final de semana. Ou seja, ou nós temos que fazer parceria então com esses festivais, de colocar as coisas lá, e aí eu falo mercado, não falo todo mundo, ou a gente tem que criar um lugar para que as pessoas possam ir. E eu acho que o Circuito Liberdade, como tem a Praça da Liberdade no seu centro, a gente não pode deixar 200 mil pessoas, das quais 60 mil são turistas, virem no final de semana e fica com as portas fechadas. Nossa Senhora! E isso é até uma briga nossa no Mercado Novo, que a gente comentou que a gente vai abrir agora 7 por 7, ela vai abrir todos os dias da semana. E são muitos turistas que iam lá, que é o público, a maioria, que falam isso, falam, cara, vim aqui, tive dificuldade de comer no restaurante tal, porque estava fechado, a loja tal não estava aberta, e é ganha-ganha, né? A gente pensando em negócio, a gente ganha, pensando em cultura, a gente ganha, pensando em turismo, a pessoa vai vir, vai ser bem atendida, vai ter o que ela tem, vai voltar, vai trazer mais gente, então realmente é uma ideia. E a Belotur, a Prefeitura de Belo Horizonte tem um papel muito importante, então convidá-los também para estarem no projeto, a Prefeitura, sobretudo a Belotur, ou a Secretaria, a Fundação Municipal de Cultura também, para estarem no projeto, porque aí conversarmos de como nós vamos estruturar, o que acontece com o fenômeno da venda para o visitante? É ele saber onde ir. Hoje ele não sabe onde ir, nós fizemos uma pesquisa, um investimento de 600 mil reais, fizemos todas essas perguntas. 98% das pessoas querem voltar e indicam, as pessoas, 47% não vêm pelo show, vêm pela comida, o show é um adereço, pasmem, vem pelo... Tô pasmo, mas é uma oportunidade gigante, né? É o Hawaii. Você imagina? Você imagina? Imagina para você ver? É o Hawaii para você ver? Então, assim, e com base nessa pesquisa, está disponível aí no nosso site, nas nossas redes sociais, é muito importante a gente... O diagnóstico, o turismo, ele é formado em diagnóstico, pesquisa científica e a cultura também, sobretudo a economia da criatividade, que é essa vertente da cultura. Então, nós já temos o diagnóstico, então agora nós precisamos nos adaptarmos para isso. Então, no final de semana, os turistas vêm, os hotéis estão relatando que há 60%, 70% de ocupação e por turistas que antes não existia no final de semana, agora está vindo e chega aqui, não tem onde comprar uma camiseta da mineridade? Sim. Ou não tem onde, talvez, achar uma cerveja... Daqui? Daqui? Ou levar para casa? Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que arrumar um jeito de arrumar esse lugar. O Mercado Central já é esse lugar. É. É isso aí. Mas então a gente precisa, então, fazer uma parceria com o Mercado Central, o Governo de Minas, e de vender isso, fazer um banner na porta da elevadora no final de semana, aproveite o seu final de semana e vá ao Mercado Novo. Sim, verdade. Para onde as pessoas chegam. E no rodoviário, sei lá onde que for. Ou nos APPs e tudo, nós precisamos de pensar nisso. Então, mas isso eu vou delegar a vocês. O Circuito Liberdade, com a Fundação Clóvis Salgado, todo mundo aí juntar, e pensar, me trazer os subsídios, que aí a gente elabora as políticas públicas, finalizando a sua pergunta, para que todos cresçamos em comum, unidade, que eu gosto muito dessa palavra. Pô, que legal. E aqui até brincando com aquilo que você falou em off, que eu achei muito legal, sobre o ranking dos maiores destinos, que eu achei super legal, e com várias metrificações ali, não sei nem se disse essa palavra, tem na orelha, talvez. Sim, sim, sim. Que é interessante, essa comparação que você pega dado, você entende, estamos crescendo ou não, explica melhor sobre isso, por favor. Olha, primeiro nós fazemos pesquisa de ticket, ou seja, ticket médio. Quanto é, olha esse dado, em 2016, uma pessoa vinha a Belo Horizonte e gastava em média 105 reais. É possível? Jus. Por dia? Por dia. Hoje é mil. É, ué. Porque quem vinha em 2016, o turista não ficava no hotel, ficava na casa do amigo, da amiga, e saía para um botequinho. Hoje ele fica num hotel, ele vai num show, ele vai ao teatro, ele vai na BNDZ, ele compra, porque ele tem, hoje tem produto, é isso mesmo. Ele vai na BNDZ, ele compra produto, porque não tinha. Aí ele vai no mercado, ele vai nos bares, nos botecos, já ia, mas era muito pouquinho, mas agora ele vai para jantar, porque ele acha comida e tal, depois ele sai que tem, tem a cervejaria, tem essa coisa lá toda. Então mudou para mil reais, o ticket médio. E aumentou a base, é. E por que que isso, essa metrificação, ela acontece diferenciada no Brasil? Porque nós temos uma herança hoteleira, muito barata, e com muita qualidade. Nós temos uma produção cultural, extremamente qualificada, que faz esses mega espetáculos, em vários lugares de Belo Horizonte, haja visto o carnaval. Sucesso total. Sucesso absoluto. Então, ou seja, qualidade de shows, qualidade de comida, que já é, esse é o nosso, a gente é assim, né? Se for por. Esse é o nosso ponto de confiança máximo. É isso aí, a gente não tem que ir, né? A gente já é. E a produção acontecendo, transporte muito bacana, a cidade muito interessante, muito acolhedora. Nós estamos no ranking, entre os dez destinos mais acolhedores do mundo, pela plataforma Booking. Então, quando Minas Gerais salta de ranking, vai saindo de dez, nove, oito, sete, sete, e chega ao segundo destino mais procurado do Brasil, é devido a essa série de fatores potencializados pela política pública de promoção e marketing do destino. Do qual, talvez você não saiba, a bem dizer, vocês não imaginem, mas vocês estão fazendo marketing turístico de Minas Gerais. Sim. Que é todo mundo está levando a sua camiseta e mostrando Minas e dando vontade. Não mais vão. Menos não, mais vão. Ai, que tem mais. A nossa cara, né? Menos não, mais vão. Vão pra Minas. É. Então, assim, ou seja, leve a vida com jeitinho. Ai, gente. Ai, eu vou falar a verdade. Eu vou dizer pra vocês. Olha, quem não quer, gente? Nós saímos até o nosso idioma mais charmoso, que até que eu nem achava que era tanto assim. Mas agora eu já achamos zérrimo mesmo. Realmente a gente tá na moda. Curuz. Ah lá. A outra ali. Então, assim, então, isso tudo está promovendo Minas. E aí eu faço uma parte que eu tenho feito todas as minhas coletivas, as minhas falas. Vou te dar um exemplo, que aqui eu tenho mais tempo. Depois vocês cortam, tá? Mas é porque eu sou falatório. Quanto mais, melhor pra nós que a gente adora. Eu falo demais. Mas quando eu estava presidente do Embratu, eu cheguei no Rio de Janeiro pra uma reunião com o trade turístico. Aí fui pra um hotel no centro, não vou citar o hotel. E aí, sete horas da manhã, eu levantei pra tomar o café da manhã. E tinha uma televisão imensa. Falei assim, gente, que linda dessa televisão, né? Será que vai passar uma bossa nova, né? Uma coisa, o sol, a favela, como é que está acontecendo, o rap, né? Tudo. Gente, era tiroteio. Mas dentro de um hotel. O que você está passando pra cidade, cara? Aí eu chamei o gerente, dei carteirada, que eu não costumo mudar. Ah, mas é. Eu falei assim, olha, pessoal, olha, deixa eu falar pra vocês. Aqui, o Rio de Janeiro tem muita gente, tem muita pobreza, cara. Você é de um hotel. Você não pode colocar sete horas da manhã o medo que eu estou, que eu acho que eu vou sair ali na rua, eu vou levar um tiro na cabeça. O Rio de Janeiro não é isso, somente. Tem a violência, não vamos fugir dela, mas pra que você estampar sete horas da manhã num café da manhã, cara? Assim, você está destruindo o seu negócio, você está destruindo a cidade. Então, a nossa comunicação, a nossa imprensa, é isso aí, leve a vida com jeitinho. A nossa imprensa ama a nossa terra. Nós somos uma imprensa extremamente cultural. Seja de quem fala de política, ou seja quem fala de futebol, ou seja quem fala de economia, tem a mineridade muito forte ali dentro da alma e não dá conta de falar mal da terra, entendeu? Você critica, fala assim, rua tá ruim pra se desburacar, mas isso é uma coisa, tem que falar mesmo, tem que denunciar. Mas você não fala assim, ô povo crente, é povo mineiro, né? Ou não tem aquela piada, por exemplo, Deus fez o Brasil o melhor lugar do mundo, mas colocou o brasileiro. Ah, gente, a gente não faz isso. A gente fala ao contrário, ô terra mais linda que tem nós ainda, mineridades mineiras. Ô trem bonito que é esse aqui, né? Você está me entendendo? Nós não conseguimos falar isso, e o resto do país fala. A mazela internacional do turismo internacional do Brasil são os brasileiros. As comunidades brasileiras que vivem fora do Brasil, e nas eleições a gente vê isso muito claro, é como elas têm uma visão deturpada do país e fazem e vendem essa visão deturpada do país, falando mal do país. Isso é maléfico pra caramba. E eles vão pra fora, trabalham em condições muito piores do que aqui, me desculpem, porque eu conheço, já vivi essa realidade, posso falar porque eu já a vi. Vive em quartinho dividindo cama. Aqui pelo menos já tem uma rede, tem uma caminha, a nossa favela ganhou até um prêmio de uma casa agora maravilhosa. Você viu? Por causa dos anjos, né? É, por causa dos anjos, maravilhosa. Então, assim, e a gente tem a mania de ficar falando, a mania ruim, esquisita, do mal dizer, do mal dito. Tá melhor bem dizer, né? Não é bem dizer, eu sou mais bem dizer, mas também sou mais bem dizer, que ainda vem de bendito. Sim. É, bendito. E a fala tem muito poder. Então, quem faz a propaganda desde a imprensa até os mineiros, a gente, você já foi pra fora de Minas Gerais falar mal de Minas Gerais? Nunca. Gente, não faz? Agora, você já viu o povo vindo pra cá falar mal do seu lugar? Com todo respeito, mas eu escuto isso todo dia, que todo mundo que vem pra cá é que é tão bom, tão bom, outros falam, e fala mal do seu lugar. Entendi. Fala. Quem vem do Rio, fala mal de lá. É, essa é a verdade. Quem vem de Brasília, fala mal de coisas. Quem vem de São Paulo, fala que é a metrópole, que não aguenta. São Paulo fala menos. São Paulo, é, São Paulo, são mais, eles são mais, eles têm um sentido de metrópole muito grande, é um estrado muito poderoso, muito rico, que eles falam mesmo. Mas, tem uma mania de se falar mal das coisas. E pra fora do Brasil, então, eu vou te falar, Brasil é uma, quem pensa, eu tenho até medo, se eu escutar um brasileiro, eu não vou pro Brasil não, ou eu vou ser morto, ou assaltado, ou eu vou comer e ter um micróbio na alma. Que é uma coisa que já é pensado, já é estabelecido, já é estabelecido. Vindo na mente colonialista. Certo. Nosso problema é isso, é essa síndrome de colonialismo que a gente tem que combater. A gente achar, a gente esquece que nós somos, na América Latina e América do Norte, o único país que é tão bonito e tão impressionante que a família real, a metrópole, a colônia virou metrópole. Foi, foi. Que foi em 1808. É verdade. A corte veio pra cá de tão poderosa que esse país é, Rio de Janeiro, todo mundo esbabacado. Falar assim, gente, que que é isso? Que lugar é o paraíso, a visão do paraíso. E muda pra cá. Não, e Portugal vira reino do império do Brasil, de Portugal e a Garve. A Garve, é. Então assim, gente, vamos nos respeitar mais um tiquinho, gente. E se falando isso, eu lembrei, desculpa, a gente bateu um papo com o Carpenejar, que é um poeta, super renomado aqui, mora aqui em Belo Horizonte. Ele comentou que mineiro, eu não lembro as palavras certinhas dele, porque é difícil, ele fala super bonito, que mineiro é saudade. Que até no telefone, igual a gente, você mudou, porque você mudou mais tempo. Eu mudei de Divinópolis tem 14 anos, mais ou menos. Meu DDD é 37 ainda, no meu celular. É. Que acho que tem um negócio da raiz ali. Não muda. E acho que é muito isso. Às vezes a gente vai pra fora, a gente não consegue falar mal de Minas, porque a gente sabe que fundo no fundo, a gente tá gostando dali, mas quer voltar, quer trazer aquela galera que tá lá pra cá. Então acho que isso me pegou muito, porque mineiro é saudade, não no sentido só de saudade literal, né? Mas é dessa raiz que a gente tem com a nossa terra, nosso lugar, nossa cidade. E acho que você traduziu bem isso aí, que tem esse orgulho que a gente não fala mal de Minas, cara. Dificilmente realmente ver alguém falando mal de Minas. E que lindo, Minas é saudade, hein? É legal demais, viu? Esse episódio foi demais. Nossa. Ele falou assim, cara. Minas é saudade, assim. É bonito, assim. É realmente, é uma síntese muito grande do que nós somos mesmo, porque saudade, ela é significado de amor também, né? Daquilo que a gente sente que é da gente, né? Que ficou pra trás. E a gente, mas a gente nunca deixa pra trás, porque a saudade tá na alma. É muito bonito isso, Minas é saudade. Nossa, vamos usar esse negócio, assim, com autorização. Minas é saudade. Foi uma pergunta que a gente fez pra ele, né? Aliás, eu tive uma camiseta aí, ó, Minas é saudade. Aí, ele errou mais uma que eu adorei. Eu só agradeço. A gente tem uma, que é saudadoce. Saudadoce. Embaixo, gente em mineiro dizer que ama quando você chega. Ah, que lindo, que lindo, que lindo. Mas aqui, olha só, quando você tá falando disso, eu me lembrei aqui de uma música, do Marcos Viana, aquela pátria Minas, né? Que, quando você tava falando, eu fui vendo a música nas palavras que você estava dizendo. Minas é colo de mãe. É a flor que a avó semeou no quintal. Gente, aqui, existe coisa mais bonita do que colo de mãe? ou uma roseira que a avó semeou no quintal? Então, assim, essa música, Pátria Minas, ela fala muito profundamente, assim, do que a gente sente, né? Então, assim, toda essa poesia da mineridade, de sermos mineiros, de sermos quem somos, dos nossos poetas, dos nossos artistas, dos nossos artesãos contemporâneos, que a gente carrega na nossa alma, eu tô muito impressionado com essa frase, porque tudo isso é saudade. Saudade. E saudade, inclusive, às vezes, do que a gente até é. E a gente é Minas, né? Saudade, assim, quando a gente sai, a gente fica com saudade do que a gente é. Cara, eu acho que, assim, e as teorias todas da filosofia, da psicologia, e sobretudo da cultura, a cultura tem esse fator muito importante de coesão social, de pertencer. Assim, a gente pertence a uma comum unidade, até cristão isso, Comum unidade, ou seja, pertence a um povo, a um jeito de ser, é uma senha muito grande de felicidade. A solidariedade tão sumidas, nosso país, a mistura. Eu costumo falar muito da diversidade, mas hoje eu estou falando que a gente precisa de ir além da questão da diversidade. Precisamos valorizar e cuidar da diversidade, mas nos misturarmos e misturarmos os corações. É mais forte do que você ver uma pessoa diferente de você, seja ela na questão da sexualidade, na questão religiosa, na questão dos gostos pessoais ou do jeito de vestir, a gordofobia, que eu tenho me preocupado muito com isso, a gente precisa de combater a gordofobia, dos gordinhos, das gordinhas, ou seja, eu estou até lembrando aqui da marca do Carnaval da Liberdade, que tinha até o ET. Então, assim, todo mundo, de todas as pessoas. Mas misturarmos mais corações. Então, assim, eu desejo que Minas Gerais, eu acho que a gente faz isso muito bem, que a gente mistura muito os nossos corações. Quando você tem o telefone de Divinópolis e está em Belo Horizonte, você está misturando corações. Sem dúvida. Você não largou o seu coração divino e abraçou um outro coração da nossa capital e está aqui. Olha que coisa mais linda, cara, assim, ah, não, é muito bom, né? Isso, senhor. Dá muita paz para a gente, muita felicidade. Incura com o pertencimento, com a identificação, a identidade, né? É, se a gente fosse falar de um elemento X ali para esse sucesso de Minas Gerais, assim, que está... Acho que isso é muito, é muito, né? Essa abertura que a gente tem também de receber pessoas novas, de esse carisma que a gente tem, essa, né? Pô, a gente vai aqui de um jeito BH, Divinópolis já é outro, São Gotado já é outro, Uberlândia já é outro. Isso tudo, assim, é uma mistura que deu certo, né? Que deu muito certo. E assim, e eu tenho uma coisa interessante que, assim, o governador Zema, meu chefe, ele tem umas particularidades muito interessantes que eu gosto muito. Ele é um liberal. E eu sempre tive, assim, até o liberalismo ou ser liberal, ele tem que ser no sentido amplo, porque se ele for liberal numa parte, na economia, e não for liberal, por exemplo, nos costumes, ou seja, não deixar as pessoas existirem, vai virar uma confusão, como nós vimos. Então, e o Zema, o governador Zema, ele é tão engraçado que eu vou contar uma particularidade que eu tenho com ele que, para mim, foi um dos momentos mais sublimes da minha vida. Assim, quando eu comecei a trabalhar, ele me chamou, nós estávamos conversando para ajustar as coisas, assim, daquele jeito dele. Muito mineiro, né? Mineirinho, e eu adorando, porque ela dizia, de Araxé, eu sou de São Gotardo, gente, assim, minha primeira, minha quarta loja, eu sei que eu estava, fui lá em São Gotardo, eu fui lá inaugurar, mas, mas não é a quarta que eu fui, mas foi a primeira que eu inaugurei, falei, se aquela de material de construção, é aquela mesmo, depois eu era, e eu contando os casos, né? Antes de chegar nos treinos, contando o caso todo, das coisas, da empadinha, nos treinos, Aí eu falei, na Santos, eu falei assim, governador, eu sou homossexual, eu sou gay, eu achei que eu tinha que falar isso pra ele, porque eu sou um secretário de Estado, e tal, sabe o que ele falou? E gay toma café? Eu falei assim, toma, então vem cá tomar um café, vou levar um café pra gente, sentou e tomou café, e falou assim, e continuou, mas em São Gotardo? Tem umas plantações muito boas, de galho, o alho tá muito bom, e continuamos a conversar das coisas, naquele momento, eu falei assim, primeiro eu senti muito acolhido, primeiro eu falei assim, opa, eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma oportunidade de fazer um trabalho, assim, eu vou criar, e aí, desde então, em nenhum momento, o governador, muito antes pelo contrário, ele não incentivou a criatividade, eu acho que muito da equipe toda trabalhando com essa força toda, é porque a criatividade de todo mundo, ele valoriza, aí uma vez, a gente estava em reunião, ele falou assim, nós somos um, nós todos trabalhando juntos, nós somos um monte de estrelas no céu, se uma estrela brilhar, mais do que a outra, é bonito, mas se ela ficar brilhando, dia e noite, nenhuma vai ter brilho, então brilhe em todo mundo, olha que lindo, se você falar isso, e deixar a gente fazer, e trabalhar, e cuidar das políticas públicas todas, com liberdade, e sermos o que somos, isso é muito síntese de Minas Gerais, sabe, eu acho que muito do sucesso dele, é porque ele é mineiríssimo, ele carrega na alma, o que é que é mineiro, mas assim, ele é aquilo ali, e ele não faz um personagem, ele é aquilo, é impressionante, parece o meu pai, assim, ou pessoa mineira, Santa Maria, Madalena, eu acho que também, além disso, também trabalha sério, trabalha muito, sério, trabalha sério, e gosta das coisas, muito bem feitas, e muito correto, e assim, aquele jeito, ele parece até um, um daqueles que vão à igreja, da roça, assim, arruma toda a igreja, assim, ele é muito, ele é muito nesse sentido, e muito sério, e muito sério, e muito inteligente, assim, outro dia, ele tem hora que ele conta uns livros que ele leu, que eu não entendo nada, do que ele está falando, eu estou indo umas teorias de comunicação, de administração, que eu falei assim, eu até entendo na prática, mais ou menos, o que é que ele quer dizer, mas, assim, ele é o Zema, realmente, é um personagem, mas a gente está falando dele, porque realmente, eu acho que muito disso, da mineiridade, e se a gente está falando de mineiridade, a gente tem ele, muito mineiro, ele muito sintetiza isso também, ele adora ser mineiro, e poderia estar a qualquer lugar do mundo, porque é um homem que não precisa absolutamente, do trabalho que vive. É, e eu sei, ele tem um interesse legítimo ali, legítimo, e sem dúvida, também montou uma equipe, também muito competente, com interesses legítimos, e super competente, no caso aqui, você, como das lideranças ali, e a gente sente isso, a gente percebeu, acho que eu até falei com você também no início, que a gente percebe, que realmente teve um crescimento, um crescimento generalizado, e que a gente fica muito satisfeito com isso, e você falou, que a gente faz parte disso também, e ficamos lisonjeados com isso, acho que realmente, gostamos de fazer parte disso, acho que realmente, é para isso que a gente existe. E queremos fazer parte cada vez mais, e faremos, eu acho que, querer fazer parte, aí que é o bom do negócio, porque aí a gente fica mais animado, porque senão não tem sentido, a gente trabalha no serviço público, para todo mundo, e se todo mundo está crescendo, eu acho isso fantástico, essa é a ideia, é justamente a ideia, é que todo mundo cresça, e sobretudo, no nosso trabalho, no nosso governo, que tenha condições de empreender, e ter emprego e renda, essa é a nossa meta, então todo aquele empreendedor, que gera emprego, que gera riqueza, é o que a gente persegue todos os dias, seja do menorzinho do ambulante, ou ao grande empreendedor de uma empresa, ou seja, quem está começando, sobretudo, é onde a gente está focado, então o nosso trabalho é criar condições, para que o mercado se desenvolva plenamente, para que tenhamos melhores condições de vida, seja no campo, ou seja na cidade, então esse é o resumo do nosso trabalho, essa é a única meta, que esse governador, o Romeu Zema, é master que ele dá para a gente, há outras, obviamente, cotidianas, mas essa vai ser, eu quero isso, 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 e outro dia ele falou de uma coisa muito interessante, que ele pediu que quer um olhar muito especial para o social, e eu fiquei muito feliz, para o desenvolvimento social, sobretudo para tirar as pessoas que ainda estão à margem, então, em todas as secretarias que trabalhamos, para que as pessoas que estão vulneráveis, as pessoas que não têm renda, não têm condições, possam ser inseridas também no processo de crescimento, que eu costumo chamar de uma industrialização, um crescimento até tardio de Minas Gerais, porque foram 270 bilhões de investimentos nos últimos anos, contra um terço disso nos últimos dez, antes do governo. É mesmo? É. 245 bilhões nos últimos quatro anos de empreendimentos, grandes empreendimentos, vindo para Minas Gerais em todas as áreas. Essa semana mesmo eu tive a notícia de que aquela fábrica de uísque que vem para a extrema, o pernô, não é? Johnny Walker? A Johnny Walker da pernô, né? Pernô, né? É, vendo para a extrema. Então, todos os dias a gente tem notícias, o governo investe Minas, trazendo investimento para Minas Gerais e internacionalizando Minas Gerais, né? Eu acho que isso nos faltava realmente. Sim. E sem dúvida, investimento, isso tudo é que nos condicionam, vai trazendo mais emprego, gerando mais renda, gerando mais riqueza, é isso mesmo. Isso é legal, Leandro, porque assim, eu pensando lá atrás, eu sou engenheiro de formação, e saí da empresa para a gente tocar a BNDZ, acho que aquele propósito que todo empreendedor fala, que às vezes é difícil de encontrar um propósito além do dinheiro. Cara, a gente tem muito isso, né? A BNDZ a gente conseguiu no dia um ali entender que, cara, não é só negócio, não é só grana, é também, a gente quer viver bem, quer viajar Minas Gerais inteiro, mas é esse propósito, cara, a gente está levando a mineridade para fora, está mostrando o orgulho que a gente tem de ser mineiro, né? E, pô, ver alguém lá na loja, comprar uma camiseta, saudar do você. A loja estava cheia agora. Estava cheia? Olha que beleza. Que bom, trem bom. É o propósito, cara, que acho que aquela cerejinha no bolo, fica orgulhoso de falar que a gente tem, viu, aqui na BNDZ. Bom, o trem está indo então, né? Tá. Graças a Deus. E diversificando, né? Nós estamos aqui discutindo de um negócio que está sendo feito e da mineridade, que é um objeto de trabalho, né? Ou seja, assim, essa diversificação é muito importante. O audiovisual, e aí eu chamo a atenção de todo mundo esse ano, nós teremos 200 milhões a ser investidos a fundo direto para o audiovisual. O audiovisual, ela é uma ferramenta importantíssima para mostrar a nossa cultura, né? Seja os curtas ou os longas ou a nossa criatividade. Então, para a cultura esse ano, e é bom eu falar isso aqui, nós teremos mais ou menos 600 milhões de reais a serem investidos. 145 recordes de todos os tempos em Minas Gerais. Isso pensando, sobretudo, com o eixo da criatividade, tá? Do empreendedorismo. Então, desde a lei de incentivo, que aí tem que captar, mas nós temos o Fundo Estadual de Cultura com 30 milhões, nós temos 400 milhões que virão da lei Paulo Gustavo e 200 milhões para o audiovisual, 200 milhões para as diversas vertentes da arte, para o teatro, a dança, a música, a literatura, as culturas populares, os festivais, sejam eles das mais diversas manifestações. Então, é muito importante a todos nós aí que trabalhamos com a cultura ficarmos atentos nesse ano para os editais que vamos lançar, creio eu, em abril, aí na Monta e Belo Horizonte, também município de Belo Horizonte, os municípios de Minas Gerais e o governo de Minas, lançaremos vários editais. Esses editais bem usados, eles podem dar ainda mais, podem levantar ainda mais a nossa produção cultural diversa, que temos o artesanato, a manufatura, enfim, todas as áreas podem e devem ser contempladas. Então, imagine que nós temos 600 milhões esse ano para ser investido, dos quais 430 milhões a fundo perdido, ou seja, basta prestar conta de que o recurso foi usado para fomentar a cultura. Então, isso é fundamental e gera frutos muito importantes, por exemplo, com o turismo, que é um turismo eminentemente cultural. Uma vez que nós fomentamos, fazemos um festival, qualquer pessoa que sai de casa ou uma peça de teatro, ela está fazendo turismo. Então, daí essa transversalidade é importante e está gerando riqueza, está gerando fluxo e cada real investido na cultura, nós temos 1,5 reais que voltam e quando você leva para o turismo cultural, você tem 1 real investido, 13,5 reais de retorno. Nossa, que diferença. Então, olha que absurdo. Porque o turismo faz uma conta diferente. O turismo, a cultura, pensa na produção cultural, na economia criativa que gera o espetáculo. Quem paga ingressos é subsidiado, mas ele não pensa, por exemplo, que aí o turismo tem feito isso, o Observatório do Turismo junto com o Observatório da Cultura do Governo do Estado, que quem vem a uma peça de teatro, ele lava a roupa, ele pega o transporte público, ele come uma pipoca, depois que sai e sai para um bar, ou ele vem de outra cidade para ver, porque Belo Horizonte é a capital do teatro, do estado de Minas Gerais, e uma das maiores do país, de peças teatrais, a revista Campanha que nós tivemos agora, ou um festival musical que gera um fluxo na cadeia produtiva, até para o ambulante que vende o seu coisa. Então, cada real investido, 13 vão voltar. Você imagina, 13,5, segundo a Fundação Getúlio Vargas, e eu fiquei te devendo uma resposta que foi dizer da questão de Minas Gerais hoje ser o segundo destino. Esses são dados do IBGE juntamente numa pesquisa do Ministério do Turismo. E não só isso, nós somos o segundo destino a receber pessoas para visitar em Minas Gerais. Nós temos o maior número de municípios cadastrados no mapa do turismo brasileiro, 576 municípios. Para vocês terem uma ideia, 576 municípios estão preparados para receber turistas em Minas Gerais. Isso é o dobro de toda a região sul do Brasil em número de municípios. Número? É o maior do país. Caramba. Nós crescemos, durante vários meses, o dobro da média nacional, o dobro e hoje crescemos muito acima da média nacional dos estados e das capitais na atividade turística. Entendi. Então, são números do IBGE, números do Ministério do Turismo e esses números podem ser acessados por qualquer pessoa no site do Ministério do Turismo ou podem ser acessados também no IBGE porque cada mês o IBGE mede a atividade turística daquela cidade e quem for ver vai ver que a gente está na frente, na liderança, graças a Deus, há um tempão. Boa. Que legal. que legal. Sem contar que é uma cadeia, né? Então, vai lá do aeroporto até o ambulante, né? Até o ambulante. É a roda de roda. Isso, acho que o trabalho seu realmente é muito importante e sem dúvida para a gente é um orgulho também que isso está dando certo cada vez mais. Leônidas, você tem que passar a régua, te liberar, né? Você tem vários compromissos aí. Mas, novamente, obrigado pela sua participação. Sem dúvida, no episódio aqui que a gente está satisfeitíssimo, orgulhosíssimo de que rolou. Obrigado também a sua produção aí que fez um corre de última hora. Volte sempre. Tomara que a gente consiga também ajudar bastante. Seja no Circuito da Liberdade, quem sabe não dá certo, Brannão. Vai dar. Você vai trabalhar nisso aí. Vai dar, com certeza. Ó, está nas suas mãos. Nossa, estamos juntos, a gente vai começar com certeza. E conta o que eu ia dizer também que for possível. Dos pequenos, a gente conhece bem. Vamos trazer mais gente também para ajudar nisso aí. Fala nas suas redes sociais também, que o pessoal já te conhece bastante, mas fala tudo aí que for possível. E os dados, eu coloco tudo nas redes sociais, sobretudo os recursos para as pessoas acessarem leônidas underline, oliveira underline, a secretaria de cultura, cultura e turismo mg .gov .br é o nosso site, e as redes sociais é cultura e turismo mg. e lá nós sempre estamos colocando não somente os dados digitais, mas uma coisa que é importante que é capacitar as pessoas, os produtores culturais para fazerem os projetos, que esse que é o nosso maior problema é que as pessoas saibam fazer projetos. Então, nós vamos fazer um esforço esse ano muito bem. Então, ficar de olho nas redes sociais é fundamental para saber o que está acontecendo. Por exemplo, nesse momento nós temos um edital aberto que está na minha rede social, por exemplo, que é a afromineridade para o empreendedorismo, empreendedorismo negro, 3 milhões de reais a fundo perdido. Entendi. Então, o edital está aí e quem quiser pode acessar. Então, dizer, finalmente, a minha gratidão a vocês por cuidarem da nossa cultura, por cuidarem da mineridade, por cuidarem do nosso idioma, que eu espero, e eu vou dar outro spoiler, seja, nos próximos anos, nós já estamos montando um grupo de estudo, patrimônio cultural do estado de Minas Gerais. Reconhecer isso como patrimônio. Sim, e é. É. Até arrepiei. É demais. Então, eu acho que a gente vai proteger como patrimônio cultural do estado o Mineirês. Isso. Boa. Que orgulho, cara. Nosso objeto de trabalho. É. Faz sucesso, É bom, viu? Boa. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Pessoal, quem estava aqui até o momento, obrigado pela companhia, espero que tenham gostado. segue a gente nas redes sociais bendezer.gerais e bendezer.minas. E se é mineiro, compartilha esse episódio, sério, a gente tem que mostrar para todo mundo o tanto que a gente está mandando bem, o tanto que Minas Gerais é foda. Então, compartilha aí e segue a gente nas redes sociais e vamos embora. Bora espalhar a mineridade por aí. Falou para vocês. tchau. Tchau.